Olá, amigos do YouTube! Neste vídeo vou adaptar um rodo para segurar o pano. Quem de nós, principalmente os homens, que já não passaram por isso, o pano fica soltando do rodo? Não é verdade, amigos? Vamos lá para o material que nós vamos precisar. O rodo, dois prendedores de roupas e pregos. Vamos lá para a montagem. Vamos fixar esta parte com os furos e o arame aqui, desta maneira, com o prego. Ficou pronta a nossa adaptação no rodo para prender o pano. Vamos para o teste. E aí Obrigada. É isso aí amigos, quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, muito obrigado.